Galera, depois de um tempo que eu tinha feito aquele vídeo lá, que eu dei minha conta, minha conta não mano, uma conta alternativa pra um hacker mano, eu tava pesquisando aí sobre mais geradores, sei lá mano, possíveis geradores de Robux, que claramente são fakes mano, e eu encontrei um cara maravilhoso com minha conta principal, então o que eu fiz mano, eu criei uma conta chamada, quero Robux, por favor, 99 mano, e adicionei esse cara mano, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o mesmo procedimento, a gente vai ver se ele vai me hackear ou não mano, E galera, é o seguinte mano, eu tava dando uma olhada aqui na conta dele mano, e esse cara aqui mano, ele já tem 14 amigos mano, e o sobre dele tá escrito, se você viu esse perfil, você foi sorteado para ganhar prêmios Game Pass com o nosso gerador mano, ele só segue uma pessoa só, vamos ver quem ele segue mano, é, ele só segue uma pessoa que é o Roblox mano, de amigos, nossa mano, aí tem eu e mais um monte de gente galera, que que é isso, ele tem mais 14 pessoas como amigo, Então mano, ó mano, tem até um cara que tem Robux aqui velho, deixa eu ver isso aqui, o cara tem Robux, e será mano, que ele tentou enganar essas pessoas mano, será, será que uma dessas pessoas também perdeu a conta mano, seria isso também, mas bom galera, vamos ver se ele tá online mano, eu acho que ele tá online, não aparece mais se tá online ou não, não aparece eu acho hein velho, tá, vamos ver, eu perguntei aqui pra ele, Oi você gera Robux, ele até agora não falou nada galera, então vou fazer o seguinte, eu vou dar um corte nesse vídeo, eu vou esperar ele me responder, tá bom, então já voltou, bom galera, demorou cerca de 5 minutos, mas ele me respondeu mano, ó, mandei aqui pra ele 10h29 mano, Oi você gera Robux, ele me respondeu mano, tenho mano, e vamos ver mano, vamos ver o que que a gente pode falar aqui pra ele galera, bom, vamos pensar mano, vamos perguntar aqui, se é seguro né mano, é seguro mano, vamos ver velho, vamos ver o que que ele vai me responder, Ele tá online mano, ele tá onlineíssimo mano, vamos ver se ele vai responder rápido mano, cara, ele já respondeu, ele mandou um é mano, tá bom, tem certeza, eu não vou entregar logo na cara mano, vou mandar aqui um tem certeza, vamos ver, o que que ele vai falar mano, o que que ele vai falar velho, mano do céu, mano, tá mano, ele respondeu um claro pô, claro, 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 tá bom, vamos confiar nele então mano, vamos confiar nele velho, tá, mas eu não Posso dar logo na, opa, ele tá digitando mano, ele tá digitando tio, ele tá digitando, o que que ele vai falar velho, opa, confia em mim, com N no final mano, em vez de ser 2M velho, tá, vamos falar aqui, como funciona mano, como funciona tio, como funciona, ô 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 Imagina ele falar pra entrar num grupo, mano Se ele falar pra entrar num grupo, daí eu fico feliz, mano Daí eu fico muito feliz, véi Que isso? Tá, vamos ver o que ele vai falar, mano Tá, vamos ver Ele até agora não tá digitando, véi Ele não tá digitando, mano Ele não tá digitando ainda, mano Tá, vamos ver, véi Cadê, cadê, mano? Não vai digitar não, fi Não vai digitar não, véi O cara não digita Eita, mano, o cara tá digitando Tá digitando O que? O que? Ué, parou de digitar? Ah, tio Ah, falou Passa conte É, provavelmente é a conta, né, mano Provavelmente é a conta Será? É, ele falou, mano Passa a conta, mano Tá, vamos ver Será que a gente continua dando uma enrolada nele? Será que a gente prossegue com nossa queridíssima enrolação? Tá, mano, vamos continuar enrolando ele? Ahn... É confiável mesmo? Será, mano? Bom, mano, agora a gente só resta nos esperar, né, mano Esperar, vamos ver aqui Se é confiável mesmo? Será? Será? Tá, vamos ver, mano O que ele ia falar? Ele falou Sim, mano Será, mano Mano, olha Esse cara aqui Ele já afirmou umas três vezes Isso é um jeito que também muita gente faz, mano Ela fica afirmando, afirmando, afirmando Pra tentar passar a imagem Que o negócio é confiável, entendeu, mano? Bom É, então é basicamente isso Muita gente faz isso, mano Fica afirmando que é confiável Pode passar Pode passar Pode passar Até quando o cara passa, mano Não é confiável, velho Que isso, mano O cara faz muito disso, mano Tá, vamos ver Tá, o que a gente pode falar agora, mano? Vamos falar É... Epa, ele tá digitando Vai passar ou não? Calma, cara Calma, velho Calma Tá nervoso Será, mano? Que o cara tá nervoso, velho Ah, ele falou não, mano Ele falou não Tá, galera Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou falar que eu vou passar pra ele Ahn Vou falar que eu vou passar Ahn Espera um segundo aí Tá, foi infiltrado, velho Espera aí Tá Espera aí não, mano Espera aí, tio Espera aí Tá, vamos fazer o seguinte, mano De primeira Eu vou passar pra ele Ahn Uma Uma senha com uma conta falsa, velho Eu vou falar pra ele aqui O meu nick, né, mano? Vou falar pra ele o meu nick Ahn Beleza Ahn Vamos ver aqui que ele vai responder, mano Eu vou falar pra ele o meu nick E vou aguardar, mano Vou esperar ele pedir a senha e tal Ahn Vamos ver, mano Tá A minha senha, gente Eu vou passar uma senha falsa, tá ligado, mano? Eu vou passar uma outra senha, mano Tipo assim Ahn Pra ver o que ele vai falar, mano Pra ver o que ele vai falar de primeiro Depois eu vou passar a minha senha verdadeira Tá bom? Aqui, galera Vamos enviar a minha senha Vou mandar aqui um Pão refinado Pão de refinado, vai Tá, mano É, pão de refinado Não, não foi, velho É, pão de salsicha, vai Pão de salsicha Que isso, mano A Tem Minha Vamos ver, mano Aqui, galera Pelo amor de Deus, mano Demorou um ano, mano Que isso, tá Vamos ver, velho Vamos ver o que ele vai falar, mano Vamos ver Vamos ver o que ele vai falar, mano Nossa, demorou, hein, velho Demorou pra o Roblox aprovar, mano Que isso, mano Filtro ali trollou Demais, mano Tá, mano Ele parou de digitar, mano Ele parou de digitar, hein Que isso, parceiro Será que foi, mano? Será que ele foi atrás? Ah, não Ele falou Já, já o Roblox chega, mano Será? Vamos dar uma esperada aqui, mano Porque ele tá ligado Que até agora Não vai ter nada, mano Até agora eu passei a senha falsa Vamos ver o que ele vai falar, mano Vamos ver o que ele vai falar pra mim Normalmente ele vai reclamar Que não tá funcionando Mas depois eu vou passar a senha verdadeira, mano Vou passar a senha verdadeira Tá, vamos ver Acho que ele vai perceber, mano Que maçã, tipo assim, mano Não faz sentido a senha ser só maçã, mano Mas eu vou mandar pra ele, tá, mano Vamos esperar aqui Porque provavelmente ele vai perceber, mano Até agora o cara não voltou O cara tá demorando muito, mano Mas eu quero ver, mano Ele falou Não tá indo, mano Não tá indo Tá Pera aí Então eu vou falar assim Espera Eu confundi Eu confundi, mano Eu confundi Eu vou mandar um eu confundi aqui Ahn Ah, de verdade É Ah, daqui Vou mandar aqui, velho Vamos ver o que ele vai falar, mano Tá, vamos ver o que ele vai falar Ele falou um ok E agora, meus amigos É só a gente esperar a arte acontecer, gente Porque o cara provavelmente ele vai logar, mano Por quê? Porque eu coloquei agora a senha verdadeira, mano Eu só quero só ver, mano Eu só quero ver O que esse cara vai fazer, velho Eu só quero ver O que esse cara Será que ele vai roubar mesmo? Será que não vai? Mas, como sempre, mano O cara vai quebrar A famosa cara, mano Pois Não tem nada nessa conta, galera Eu acabei de criar essa conta, mano Vamos ver aqui aí O que vai acontecer Eu acho Será, mano Que eu já posso dar um F5? Eu acho que eu vou dar um F5 Não, mano Olha Será que ele tá um ainda? Será que ele tá um? Deixa eu ver Tá Mano Até agora eu não desloguei da minha conta, mano Eu não desloguei da minha conta, mano Bom Aconteceu o provável, né, mano A gente foi desconectado, velho Que que é isso, cara? É, mano Mas, como sempre O cara Quebrou a nossa querida, cara Vamos tentar logar de novo, velho Pra ver se vai Vamos ver, velho Vamos que vamos Confia, confia É, não foi, galera O cara Provavelmente ele já levou a nossa querida Continha, mano Que que é isso, galera? Então tá aí, mano Pra vocês não confiar em todo mundo E no que vocês acreditam Tranquilo Então, galera Muito obrigado por assistir até o final Valeu Até mais E tchau, falou, foi Tchau Tchau, tchau 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 Tchau